Quatro taxistas, aliás, quatro moto-taxistas foram presos. Sabe por quê ou não? Dá uma olhada. Enche a tela aqui pra mim. Esses quatro aqui, ó. Esses quatro estão presos. Assassinato de um agente de trânsito que era implacável. Jackson, esse rapaz aí. 37 anos. Está morto. Sabe por quê ou não? Com ele não tinha história. Ele descia a caneta, e não era a caneta azul não, hein? Pegava uma talão de multa, e era um cara considerado como um agente de trânsito rígido. Multava todo mundo. Não aliviava pra ninguém. E isso acabou gerando um ódio entre alguns moto-taxistas, que falaram, pô, meu, aquele Jackson lá, é, você foi multado? Ah, eu também fui. É, mas tem que falar com ele, é, mas com ele não tem história. Com ele não tem subordo. E outra, hein? Se ficar parado um minuto, se passar um minuto, aí é canetada. E aí os quatro planejaram a morte. Balança. Os quatro moto-taxistas foram trazidos para uma delegacia de Fortaleza. Eles são sospeitos da morte do agente de trânsito Jackson Marques Bezerra. De 37 anos, a vítima era responsável pela fiscalização do serviço de transportes públicos na cidade, que inclui as linhas de ônibus e os mototaxis piratas. Insatisfeitos com a atuação do agente de trânsito, os motoqueiros planejaram a execução. Eles esperaram a vítima sair de uma academia e o perseguiram até decidirem disparar vários tiros. Os quatro capturados foram identificados como Janata Moura, de 30 anos, Alexandre Torres do Nascimento, de 30, Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior, também com 30 anos, e Henrique Ferreira da Silva, de 23 anos. Um quinto suspeito está foragido. A polícia vai continuar as investigações até que todos os envolvidos sejam capturados. O homicídio está elucidado. Apesar de dois dos autores negarem a autoria, mais dois que foram presos, confessaram a participação.